Mudou muito isso, eu acho que muita gente gosta, Belinho, de funk, sim. Porque quando toca o balanço do funk, todo mundo mexe. E quando o funk é bom, quando o funk é bom, todo mundo mexe. Vamos perguntar para o psicólogo, as pessoas acham que tem maldade no funk. Você acha que a criança, ela percebe se existe maldade, se não existe? Então, até uma determinada idade, ela não entende o que ela está repetindo. Ela vai buscando o significado com o passar do desenvolvimento. Até uns oito, nove anos, é que isso está descendo cada vez mais. Mas pela teoria, é mais ou menos isso. Então vamos colocar um pedacinho da música do MC Brinquedo. Vamos dar uma olhadinha. Calma, calma. Chega. Calma, calma. Ó, como... Lu, faz assim, ó. Ô, Lidiane. Ô, Lidiane, calma. A gente estava falando que a música é leve. Essa música é assim... E tem o pirulho, ô, Lidiane. Passa o pirulho. O que é pirulho? Passa o... O que é pirulho? Essa parte que ele se refere é na ave. Vocês que levaram para o outro lado. Tá bom, Sérginho, vai. Ele falou, na roça é a ave. Não é... É, o que é pirulho? Tá bom, eu quero perguntar o seguinte. Com quantos anos pode cantar essa música? Que, desculpa, eu discordo. Eu, como mãe, não deixaria meu filho cantar. Mas tá. Com quantos anos? Com 10 não dá, né? Com 11? Vamos aqui ver se a gente concorda em alguma coisa. Eu acho que teria que ter um... Peraí, vamos perguntar para a mãe. Vamos perguntar para a mãe. Vamos lá. Ele tá com 13. Mas com quantos anos? Então, ele tá com 13. Eu deixo ele cantar. Tá, mas com 11. Com 11... Com 12. Vou falar quando ele começou e eu deixei. Com 12. Ela me perguntou o que era pirulho. Eu vou ter que te perguntar o que é piroca. Então, o que é piroca? É uma embarcação indígena. O que é piroca? O que é piroca? Preciso falar o que é piroca? É uma embarcação. Eu já li sobre isso. A piroca, a gente sabe o que é uma piroca? É. Piroca, a gente sabe. Piroca, o que é a piroca? Está se referindo ao órgão genital masculino. Então, mas ele não tá falando o nome do órgão, tá? Ele falou piroca? Por isso que eu digo que é um duplo sentido. A piroca, Lidiane. Eu só entendi um sentido. Como é que... Aí é um sentido explícito do mesmo. Se existe um duplo sentido... Se existe um duplo sentido... O duplo eu não entendi. Eu só entendi o primeiro. O que é piroca, na sua opinião, Serginho? Eu li, é uma embarcação indígena. Você liu, você liu. Como é que você vai roçar na piroca? É tipo do macanô. É um macanô. Você roça na canoa? Tá coçando as costas daquela... Vocês estão me tirando de otário aqui, né? Não, não. Pode procurar essa produção. Ah, entendi. A gente, é que a letra fala. Encosta a bunda nela que ela gosta. Então, nós temos que falar também. É o seguinte. Tem que dar uma procurada, como no Rio de Janeiro. Ele disse que no Rio de Janeiro, perderia a guarda no Rio de Janeiro. Serginho falou. Perderia. Rio de Janeiro. O Jonathan Costa perdeu. É diferente. Tem problema, não teve? Tem crianças hoje que estão sendo proibidas aqui em São Paulo de cantar. Tem pela idade da menina teria problema. Eu já tinha visto, eu achei uma graça ela na internet. Ela não canta isso, né? Ela não canta isso. Ela não canta isso, não. Nunca. Não, ela nunca cantou. As letras dela, como eu falei, ela fala de recalque. Oito anos para treze também existe uma diferença. Estamos falando de primeira infância e depois uma adolescência, né? Infância e adolescência. É, mas o tipo de música que ela canta vai até na novela, da Valesca Popozuda. Isso. A diva que você quer copiar, beijinho no ombro. Não fala palavrão. Não, peraí. É que eu fiquei meio chocada, desculpa. É que, no caso dele, é assim, eu achei bem pesado, assim. A do brinquedo? Não é brinquedo, não. O brinquedo não é brinquedo, não, né, Lidiane? Não, então. Tem gente que acha pesado. Você não acha? Eu não escuto funk. Eu acompanho o meu filho. Eu acompanho. Aonde ele vai, eu vou. Estou com ele sempre. Mas aí você tem que escutar. Não, eu escuto. Escuto, claro. Ele escreveu essa música? Você gosta, assim. Eu, particularmente. Sim. Ele que escreveu? Sim. Mas ele sabia que piroca era uma... Embarcação. Embarcação indígena? Não. Que só uma roçada na embarcação. Não, não sabia. Menino curso esse, hein? Só que o que acontece? Ele canta o duplo sentido. Eu não... Funk não faz parte da minha cultura. Eu não escuto. Eu escuto o que ele canta porque eu acompanho. Não que eu vá dançar ou coisa parecida. Mas, assim, eu vi ali, quando se referiu à filha dele, que falam muito... Manda pra escola. Seu filho estuda? Manda fazer... Estuda, estuda. Então, assim, o pessoal tem muito preconceito. Eles acham que porque é funkeiro, é maloqueiro, não tem família, é... Não, não tem educação. Não, só um minuto. Não, isso é um preconceito. Entendeu? E isso não é verdade. O meu canta, a música dele é usada, sim. Só que ele é um menino que levanta todo dia de manhã, vai pra escola, chega em casa. Ele comprou uma casa, ele, inclusive, ajudou você a comprar um carro pra você levar o seu pai. Conta essa história que é muito emocionante. Então, hoje... Ele comprou uma casa pra vocês? Ainda não, a casa ainda não, mas o carro já. O carro já. Até porque eu preciso pra carregar ele, meu pai. Claro. Entendeu? Então, assim, o carro que eu tenho veio da música dele. Que bom. Exploro o meu filho, como falam? Não. Porque hoje ele estuda numa escola particular. Que ele paga com o dinheiro que ele ganha. É, que ele pode também... Eu não tô discutindo, mas eu acredito que se ele tem esse talento, ele pode investir o dinheiro nele mesmo também, né? Sim, tanto é que, assim, hoje ele já fugiu um pouco do funk. Assim, do funk ousadia. De embarcação. Ele já tá vindo... É, dá. Ele já tá vindo com as... De embarcação. Ele já tá vindo com as letras mais calmas. Nada de piroca. E hoje ele joga muito videogame. Ele tem um canal onde ele joga e ensina as crianças a jogar. Então, assim, eu acho que o pessoal tem muito preconceito. É fácil falar... Desconhecimento. É, é fácil falar assim... Ah, mas esse menino não tem mãe, porque tá cantando essas músicas. E o menino de 13 anos que rouba? Porque ele rouba, ele não tem mãe? Tem, tem. Ele tem. Eu quase perdi o carro que meu filho me deu. Parei no farol, numa avenida, próximo da minha casa. E dois moleques, não vou dizer a idade, porque não sei. Mas moleque... Menores que ele, né? Tentaram roubar o carro. Roubou, pôs o revólver na minha cara e passa o carro. Ele dormindo, levantou na hora que ele olhou pra ver o que tava acontecendo. Dormindo com cinto, né? Com cinto. Aí ele conhece... Conheceram ele. Falaram, ah, o MC Brinquedo e foram embora. Não levaram o meu carro. Mas aí é que tá. Uma criança que canta funk... Tá fora do crime. Tem o preconceito. E a criança que tá roubando... Tem preconceito também. Tem, mas aí não fazem nada. Ninguém fala nada. Tchau, tchau, tchau.